O homem voltou ao celular do amigo O homem queimou o cigarro na testa O homem voltou calculando o destino Andou mais um passo e não vi Andou mais um passo e não vi Matava-lhe o tempo numa outra zinhaga E a voz era fraca, ninguém corria A larva estendia e o sol abrazava A marcha do tempo parou A marcha do tempo parou Havia uma vala na lua comprida E a porta travava ninguém que espera O homem cavava uma cova na vida Ali nem o céu se acabou Ali nem o céu se acabou Trazia uma ruga na cara comprida Não vinha para nada, não vinha por nada E a rua era larga e a rua era fria Andou mais um passo e não vi Andou mais um passo e não vi Havia uma hora que havia uma vida Que o homem andava, que o homem corria E a porta travava e o tiro perdia A marcha do tempo parou A marcha do tempo parou O homem voltou ao celular do amigo E a casa era escuro E a casa era escura e a porta protia O homem queimou um cigarro na testa Andou mais um passo e tomou Andou mais um passo e tomou Na volta era a noite Na volta era a noite chupava-se a vida Que há tempo e medida Que há tempo e medida chupava-se a vida O homem precisa de uma outra cantiga Agora que o frio voltou Agora que o frio voltou Ou mais um todo O que é isso?